Tudo já existe no nosso mundo interior, no reino de Deus, que já está dentro de nós, que é a nossa natureza divina, o disso do homem, que é o arquétipo, matriz do homem, o espírito-vido, que está dentro do ser humano. O objetivo da Saint John é dizer à humanidade que todo ser humano tem vida a essência, ouvido a espírito, provido de tudo, portanto, ele deve buscar tudo no seu interior e não no seu exterior. O reino de Deus, o céu, está dentro de nós. O ser verdadeiro é filho de Deus, herdeiro de Deus, portanto, já recebeu todas as coisas. Tudo que pertence a Deus, mesmo não estando agora em nossas mãos, e encontra-se totalmente à disposição. Aquele que deseja riqueza deve extrair da provisão infinita do Filho de Deus e, para isso, tem que se considerar herdeiro de todas as riquezas. Aquele que deseja saúde, capacidade, deve extrair a capacidade infinita da força da vida alojada dentro de si. Para isso, tem que reconhecer que é vida, matéria, não tem força da vida. Então, enquanto se considerar o homem material, não consegue manifestar a força da vida. Os atributos do pai são, ao mesmo tempo, atributos de seus herdeiros, ou seja, dos seres humanos. Vem a questão de orar para conseguir benefícios de Deus. Deus não aprecia adulações. Deus não fica lisonjeado por rezarmos a Ele, nem nos castiga por deixarmos de rezar a Ele. Considerar Deus a pessoas frívolas ou interesseiras que gostam de ser aduladas e difamá-la e desrespeitá-lo. O vosso Pai, que está no céu, reino de Deus, o qual faz nascer o sol sobre maus e bons e manda chuva sobre justos e injustos. Deus é imparcial, Deus é benefolente com os que oram quanto aos que não oram. Vem a questão, precisa orar? Se for para pedir, não precisa. Qual a necessidade de orar? Não oramos para pedir coisas a Deus, e sim para contemplar o mundo de Deus, céu, e manifestá-lo no mundo fenomênico. É para fazer a sua vontade, assim na terra como no céu. É para isso que faça a oração. Orar é focar, é sintonizar a nossa lente mental para o mundo de Deus, a fim de reproduzir-lo neste mundo. Reproduzir, trazer aquilo que já está feito no céu, aqui na terra. Então, esse é o sentido da oração. Oramos para focar a nossa lente mental para o mundo de Deus, a fim de reproduzir-lo neste mundo. E é que entra a questão da gratidão e da reconciliação. Porque não adianta orar, você está desarmonizado, que não vai conseguir sintonizar. No fundo, no fundo, não tem muito sentido orar. A não ser que você esteja em perfeita paz. Mas se você está em perfeita paz, você não tem necessidade de orar. Se mesmo orando o desejo não se concretiza, não é porque a coisa desejada não existe no mundo de Deus. Mas é porque a nossa luz do despertar é insuficiente e o foco da mente não está devidamente ajustada. Para melhorar a nossa luz, é preciso fortalecer a crença de que tudo é bom, tudo foi dado ao homem. É preciso reconhecer a si como herdeiro de todas as coisas ou ver a si como filho de Deus. Para focar a mente, é preciso estar em paz e harmonia. Ou seja, tem que manifestar mais amor e sabedoria nos pequenos atos. Essa coisa mais importante, em pequenas coisas. Qualquer tarefa, qualquer coisa, para conversar ou para dirigir, ou para, não importa o que esteja fazendo, fazer bem feito. Seja trabalhando, fazendo trabalho manual, doméstico, não importa, fazer bem feito. É manifestar a natureza divina. E aí é onde as pessoas pecam. Que é o teu 24 horas, é o teu dia a dia. É onde mais você tem que estar sintonizado com Deus. E para sintonizar com Deus, vocês têm que estar manifestando a sua natureza divina nas coisas que você faz ou nas coisas que você fala. A gratidão e a alegria, portanto, são os sentimentos que mais sintonizam com a mente de Deus. Se você fizer qualquer coisa com gratidão e alegria, que é manifestando amor e sabedoria, você vai estar sintonizado com a mente de Deus. Que é a melhor oração, na verdade. Então, se perguntar se realmente tem necessidade de orar, eu diria que não. Não adianta orar, concentrar meia hora e passar o resto do dia fazendo as coisas de forma errada. Realmente não faz sentido orar. Tem necessidade. Alguma situação, sim, mas tirando isso, não tem necessidade de ficar orando toda hora. A oração tem a função de fortalecer a fé. Na oração seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Podemos constatar que Jesus também sabia que no céu, no reino de Deus, a vontade já está realizada. No mundo da primeira criação. Não há como modificar pela oração aquilo que Deus criou e viu que tudo era bom, tudo era perfeito. Se era tudo bom, tudo perfeito. A oração não vai mudar. Realmente não tem muito sentido orar por causa disso. Se tudo já está feito, tudo era bom. Se você tem fé em Deus, creia na perfeição de Deus e acredite com gratidão sincera as afirmações. O mundo de Deus já é perfeito. O homem criado por Deus já é perfeito. Não é necessário argumentar nem questionar. Basta aceitar docilmente. Se lhe for dito que você é filho de Deus, o filho de Deus não adoece e deve responder. Sim, muito obrigado. E é a forma de fazer, Shinso-kan. Você fala para você mesmo. Você é filho de Deus. E você responde, sim, eu sou filho de Deus. Essa é a forma de fazer Shinso-kan. Há quem ache difícil praticar, mas não há nada de complicado, pois consiste em afirmar para si mesmo a mente dócil. Sim, sou filho de Deus. Muito obrigado. A pessoa fala para si mesmo, você é filho de Deus. E responde, sim, sou filho de Deus. Muito obrigado. E isto resume a meditação Shinso-kan. É alguma coisa que você faz em 30 segundos. Durante Shinso-kan, quando a pessoa aspira lentamente, o ar e mentaliza a vida de Deus. Flui para o meu interior e se torna a minha vida. Está fazendo o mesmo que afirmar, sim, sou filho de Deus. Então, quando você faz isso, você está eliminando a fumaça, aleijando a mente, fazendo a brasa da natureza divina acender. E é isso que se faz no Shinso-kan. A vontade de Deus já está realizada no reino de Deus. Isto é um fato consumado. Não há o que questionar. Não basta aceitar docilmente, sim, sou filho de Deus, isento de pecado. Cristo disse, se não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará no reino de Deus. Então, tem que ser como uma criança que não questiona. Aceita docilmente. Por isso que é importante você dizer, você é filho de Deus e você responder, sim, sou filho de Deus, muito obrigado, sem questionar. Ter fé não é implorar a Deus. Ter fé é confiar em Deus, no amor, na sabedoria, na vida de Deus. Tudo que acontece neste mundo, no fundo, é para manifestar o amor, a vida e a sabedoria de Deus. Por mais que nosso sentido percebam de forma distorcida, parece que nos prejudica, mas no fim, ela está querendo sempre manifestar o bem, o amor, a alegria. Então, Deus escreve certo por linhas tortas. Há pessoas que, em vez de acreditar no amor de Deus, acham que, implorando a Deus, prostrando-se diante dele ou adulando, poderão alterar um pouco o que seja o plano de Deus, de modo a favorecê-lo. Isto é cúmulo de descrença. Deus é onisciente, é a tolice pretender, através da oração, colocar Deus à par do que deseja. Orar não é ficar advertindo Deus para que não se esqueça de nós. Orar é um meio para o homem não esquecer de Deus. Quando você ora, é para você não esquecer de Deus, mas não é para fazer pedido. Ou ficar advertindo que estou aqui. Alguma vez você agradeceu sinceramente, visualizando a sua natureza divina do Filho de Deus? Se você não consegue visualizar a sua natureza divina do Filho de Deus, perfeição da vida, provida de infinitas dádivas, e ora a Deus insistindo para que Ele lhe proporcione graças, revela a falta de gratidão, a provisão ilimitada dada ao Filho de Deus. Essa atitude errônea se verifica na maioria dos fiéis das religiões tradicionais. O erro não está nas religiões, mas na postura mental dos adeptos. Na Sei-Ti-Onoê, não se implora em oração. Ao orarmos, reconhecemos a provisão ilimitada já concedida no mundo de Deus, no reino de Deus, que já está dentro de nós, e expressamos com gratidão, com sincero muito obrigado. Essa gratidão difere daquela superficial em que se agradece somente a provisão manifestada no mundo fenomênico. Que temos que agradecer e agradecer a provisão dada ao Filho de Deus, ou seja, aquilo que já recebemos. Veja a provisão ilimitada do reino de Deus, aquilo que eis que vos dei, tudo que foi criado, que foi dado ao homem, e que pelo sopro divino foi alojado no ser carnal. Se você agradece apenas aos acontecimentos já manifestados no mundo fenomênico, ou seja, coisas que já possuímos, e não reconhecemos a provisão de Deus, que Deus realmente lhe legou no reino de Deus, tudo que você já recebeu como Filho de Deus, está se comportando como quem vê a formiga e não enxerga o elefante. As pessoas, em geral, agradecem as coisas que possuem. Isso é mínimo, né? Se você não conseguir nem agradecer coisas que possuem, aí está mal. É o mínimo do mínimo agradecer coisas que possuem. Mas, na realidade, a gratidão da Cetia Noel é agradecer isso. Embora as pessoas ensinem que devem agradecer as coisas que já possuem, mas não é para agradecer as coisas que já recebemos. Coisas que recebemos, está aqui tudo que já foi dado ao homem. Aquilo que só agradece as coisas que possuem, coisas materiais, aos olhos de Deus, seria, apesar de ter lhe dado coisas muito melhores, você não sente gratidão por elas, e sim por coisas tão insignificantes. As pessoas que agradecem as coisas perceptíveis, as coisas que possuem, tem posse, agradecendo as coisas insignificantes em relação às coisas já dadas por Deus. É fundamental reconhecer o que significa que você se considera herdeiro do reino de Deus. Se você é herdeiro, você consegue manifestar aqui. Então, tem que agradecer as coisas que já recebemos, não coisas que possuímos. Se quiser agradecer a coisa que possui, não faz mal, mas isso seria o mínimo dos mínimos. Se não conseguir agradecer a coisa que possui, está mal. Pior é que tem gente que nem consegue agradecer isso, e ainda quer receber mais, aí fica difícil. Ou agradece essas coisas com a intenção de receber coisas de Deus. Deus vai dizer, já dei todas as coisas. Para que você quer essas coisas, essas porquê? Esse é o grande problema das pessoas. Quando vai praticar ciência mental, consegue só ver isso aqui, esse mundo. que é criar, através da mente, as coisas. A mente não cria nada. A mente é um tipo de um projetor, que ela tem que expressar aquilo que está aqui e aqui. É só isso. Vai aparecer todas as coisas. Claro que vai aparecer dentro da linha do tempo. Não adianta aparecer coisas que não têm utilidade nesse momento. Coisas muito avançadas, cientificamente, certamente não têm utilidade nesse momento aqui na Terra. O progresso é a gradual manifestação das ideias de Deus nesse mundo. Então você tem que acompanhar o progresso. Não adianta querer passar na frente, nem ficar atrás, porque se ficou atrás, já era. A meditação Shinsokan é para você conscientizar que eu e Deus somos um só ser. O homem é a luz emanada de Deus. E eu e Deus somos um só ser. Assim como não existe fonte sem luz, não existe luz sem fonte. Fonte e luz é uma coisa só. O homem não existiria sem Deus. E Deus não existiria se não existisse o homem. A ideia errónea é que a parte de Deus e o homem. Ideias como se não for através de tal meio, o homem não será aceito como filho de Deus. Se não praticar tal ritual, não poderá ser filho de Deus. O homem, pecador, etc., nos distancia de Deus. Ou, na Seyichon Noé, se não fizer Shinsokan, não vai ser filho de Deus. Já vi falar isso. Isso é um besteiro sem tamanho, porque gente que não é da Seyichon Noé não conhece Shinsokan. Não é um ritual, um determinado ritual, que faz ser filho de Deus. Existem religiosos que difundem essas ideias a fim de incutir temor e fazê-los aderir à sua religião, mas isso é um grande erro. Acaba afastando o homem de Deus, porque perde o sentimento de unidade com Deus, porque você tem temor, tem medo. E isso acontecia muito. Hoje, talvez não, antigamente, tinha essa coisa de, se você não for batizado, você é pecador, tinha essas coisas. Já até contei uma vez, uma vez, quando era criança, falaram que eu era pecador. Eu falei, nem sei o que é isso. Não tinha nem ideia. Não era batizado, né? Então, os moleques falavam, mas você não é batizado, você é pecador. Eu falei, ah, que pecador aqui. Joga umas gotas de água na cabeça, que diferença faz? E é verdade. Mas deu uma diferença isso. Não é esse o sentido, o ritual. O homem peca porque não conscientiza que é filho de Deus. Aquele que considera filho de ladrão, acaba furtando, porque acha natural praticar o mesmo ato do pai. Você pensa que, afirmando que somos pecador, o nosso comportamento melhorará, estará completamente enganado. Que é o tema da aula anterior. O capítulo 4, que é fazer a fumaça. Fazer a fumaça é chamar a atenção, dizendo que você é pecador. Isso é fazer fumaça. Mas não adianta fazer fumaça. Fumaça surge porque tem sujeira. Sujeira em si não é a natureza divina. Então, não adianta fazer fumaça. É uma parte do processo, mas mesmo assim não serve para nada. Por isso que não adianta levantar a consciência do pecado ou fazer fumaça, apontar coisas erradas ou incutir medo na cabeça das pessoas. Não se deve confundir o êxtase sensorial com êxtase religioso. Não há relação alguma entre a habilidade de recitar ou cantar e a evolução do espírito, isto é, a manifestação da natureza divina. Deus não concede graça de acordo com a habilidade de orar, nem deixa de atender o que não consegue orar com fluência. Isso tem que cuidar. Antigamente, na sete anos, ele tinha muito isso, que tinha que fazer tudo certinho. Eu até entendo por que tinha essa coisa de fazer tudo certinho. Porque você tinha que ter certa disciplina. Mas não é a forma de recitar, a forma de orar que vai fazer diferença. Não é a forma, mas sim com que sentimento você faz. Claro, você não vai fazer Shin Sokan deitado. Não é que não possa fazer, porque você vai acabar dormindo só por causa disso. Você não vai fazer Shin Sokan. Você dorme. Aliás, quando está com insônia, é o que eu faço. Começo a fazer canto evocativo de Deus. Acabo adormecendo. Você relaxa. E é isso que acontece se você fizer Shin Sokan deitado. Deus é a sua natureza divina. Assim, desde que as pessoas eliminem a ilusão e a vaidade espontaneamente, Deus se manifesta e elimina os seus pecados, concretiza-se aqui a felicidade e a harmonia do reino de Deus. O mérito da oração não consiste em rogarmos graças a Deus. As graças já estão na nossa natureza divina. Até no livro do professor Massaget Amiguchi, no Setia Noé, ele conta de um caso de uma senhora que fazia muitas curas. Até o dia que um desses assessores religiosos que só vê a forma, falou que ela estava fazendo errado. De fato, acho que tinha algumas palavras que ela trocava e falava errado. Interessante que, a partir daquele dia, ela não conseguiu mais fazer cura. Não conseguiu mais curar ninguém, porque perdeu a confiança, porque falaram que ela estava fazendo errado. Estava fazendo errado, não estava falando alguma coisa, uma palavra errada, trocada. Não é a forma ou habilidade de recitar ou orar que vai fazer diferença, mas sim com que sentimento você faz. ou não é a palavra bonita, eloquente que você usa. E é meio interessante, as pessoas ficam pedindo, como é que eu oro? A melhor oração é aquilo que você fala do jeito que você quiser. Não tem um modelo de oração. Você pode até seguir, mas não tem sentido fazer ao pé da letra. As pessoas acham que tem que fazer ao pé da letra. Na academia, etc., faz Shinsokan seguindo uma determinada regra, faz naquela sequência tal. Eu nunca fiz na minha casa. Até que uma vez me falaram para fazer Shinsokan na academia, eu fiz do meu jeito. Estava tão distraído que fiz como eu fazia na minha casa. depois falaram, Lando, você fez diferente. Ah, não, é que fiz diferente. Estava tão distraído que eu não seguia a cartilha do manual do Shinsokan. Não é isso que faz diferença. Claro, dentro de uma academia, dentro de um... Você tem que seguir um certo roteiro. Não fica uma bagunça, mas não é isso que é o mais importante. Não é o roteiro que vai fazer dar certo. É isso que eu quero dizer. Quando abrirmos os olhos da mente e vermos a correta relação céu, Deus e terra, Deus e homem, as graças surgem no mundo fenomênico. O ver, você não vai ver com os olhos físicos. Se ver é ver, sentir, contemplar. Para isso, você tem que entender a correta relação céu e terra. Se você estudar a oração do Pai Nosso, vai entender a correta relação do céu e terra. Oração para manifestar a natureza divina. A oração para manifestar a natureza divina deve ser mais ou menos o seguinte teor. Fazer despertar para o fato de que minha natureza divina é filho de Deus, criado por Deus. No cristianismo, ora, Senhor Pai Nosso, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Como diz o professor Massar Tanygood, deve ser mais ou menos o seguinte teor. Não precisa ser isso. Você usa a palavra que você quiser, do jeito que quiser. Tem que ficar seguindo um modelo, padrão, aquelas palavras exatas. Está mesmo que orar, tornar perfeito o mundo fenomênico da mesma forma como é perfeito no céu. Ou fazer manifestar no mundo fenomênico a perfeição da vida que é filho de Deus. Orações que não serão atendidas. Para retornarmos ao paraíso do reino de Deus, devemos obedecer a solicitação que flui da natureza divina e abandonar todos os arbítulos e artifícios humanos. Tem que fazer com o sentimento natural, não com o pensamento humano. Mantendo apegadas as posses antigas, não poderemos receber novas riquezas. É tolice orar a Deus para obter algo novo sem largar o antigo. O que as pessoas fazem não é nem largar o antigo, mas querer mudar o antigo, que é pior ainda. Querem mudar o antigo. Aí Deus vai falar, isso é tarefa impossível até para Deus. Mesmo que oremos, nem sempre o nosso objetivo se concretiza no mundo fenomênico. Isto porque, muitas vezes, o eu carnal não sabe o que deve pedir em oração. É lógico, se orar corretamente, vamos abrir o caminho para que as coisas boas do reino de Deus se projetem neste mundo. Mas, tais coisas boas nem sempre coincidem com o eu carnal. Imagina, e esse é o grande problema. Muitas vezes você pede, e aquilo que vem é diferente daquilo que você quer. O fundamental é, quando você orar, pedir alguma coisa, você tem que deixar aberto, não fixar. Fechado é um ponto, aberto é infinito. Embora no projeto Prosperidade diga, seja exato, o exato não pode ser tão exato. Sim, eu quero na cor azul e tal. Deixa um pouquinho mais aberto. Facilita as coisas para Deus. Para que ficar assim? Tem que ser assim, tem que ser assim, quero que seja assim, quando tem milhões de formas, maneiras, das coisas acontecerem, ficar determinando. Quero que seja assim, tem que ser assim, preciso ser assim. Nada dá certo. Porque quer que seja assim, só daquele jeito, só tem uma única alternativa, quando tem milhões de alternativas, você fecha, fechado é um ponto, fecha a mente num ponto só, e aí fica difícil. Parte final, que é a interpretação do Pai Nosso, bom, vocês vão ler, porque ela é bastante extensa, bem fácil de entender. é uma coisa que eu repito toda hora, mas é mesmo, é manifestar a sua vontade na Terra, céu na Terra. Céu é o reino de Deus, o mundo da primeira criação, terra é o mundo fenomênico. Manifestar o céu no mundo fenomênico, é isso que tem que fazer. Para que o céu se projete na Terra, o paraíso terrestre se concretize, é preciso recebermos diariamente a vida infinita do reino de Deus. E por isso que diz o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Para ajustarmos de maneira correta a lente mental, precisamos harmonizar a nossa mente com a mente de Deus. Para harmonizar a nossa mente, precisamos reconciliar com todas as coisas do céu e da Terra. Para receber o pão de nosso cada dia, o processo é o meio, a meditação Shisokan. Para fazer a meditação correta, para receber o pão todo dia, é preciso ajustar a lente mental aqui. A lente mental aqui se ajusta através da reconciliação ou pela gratidão e alegria. Reconciliar-se com todas as coisas do céu, aqui, e coisas da Terra. Todas as coisas, todas as coisas da Terra, todas as pessoas, fatos, acontecimentos, político, é meio difícil reconciliar com os políticos, mas tem que dar um jeito. nós temos o privilégio de ter os nossos políticos, a gente conseguir reconciliar com os nossos políticos, a gente vai para o céu. A coisa mais difícil aqui no Brasil é reconciliar com os políticos. Você consegue reconciliar com qualquer coisa do céu, a menos com os políticos aqui no Brasil. Por isso que Deus é brasileiro, é para a gente ir para o céu mesmo. Veio para abastecer da fonte infinita, força de Deus, da vida de Deus, é o que diz na oração do Pai Nosso, o Pão Nosso de cada dia. Recebe através, na Seixão Nei seria através do Shinsokan. Venha teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Fazer a vontade, aquilo que Deus já criou, que Deus já deu ao homem, você tem que manifestar. Para manifestar, você tem que agradecer as coisas que já recebeu. Outra coisa que diz aqui, depois vocês vão ler, mas fala do Pai Nosso, que tem essa coisa de Jesus ser filho único. na verdade, o filho unigênito é o sentimento de um pai. O pai pode ter, sei lá, cinco filhos, para um pai, todos os filhos são iguais, então é como se tivesse um único filho, nesse sentido. Você não vai ter preferência por um filho, todos os filhos são únicos para um pai, que não é pai meio difícil de entender, mas é isso. todos os filhos são filhos únicos para você, são iguais, nesse sentido, não o unigênito, no sentido único. Jesus seria como o filho mais velho da família. O filho mais velho da família, por tradição, é mais chegado ao pai. se você não tem coragem de falar com o pai, fala por meio de Jesus, por causa disso. É a forma de você conversar com Deus. Tem gente que não tem, não consegue. Use Jesus para isso. Não há mal, nem nada de errado nisso. Obrigada. Muito obrigada. Boa noite a todos. Muito obrigada. Boa noite. Muito obrigada, Fernanda Maravilhosa. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada. Muito obrigada.